V90 galera, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo no canal, galera é o seguinte bando de vagabundo, novidade pra gente aqui, sexta temporada acabou de chegar e com ela, nova arma aí galera, top demais, show demais, galera vou mostrar pra vocês aqui agora o que vem na temporada e algumas promoções que saíram, beleza? Vamos lá, vamos ver a primeira temporada, primeira não né, viajando aqui, sexta temporada galera, tem aqui aquela fotinha né, aqueles tipo um stickerzinho que a gente colocar aqui do lado do nome, top pra caramba, sexta temporada com as flores ali, beleza, vou ir passando aqui devagarinho pra vocês verem galera, é bacana essa medalha, top pra caramba, da sexta temporada, vamos lá, pouco ouro até o momento, Pouco ponto de glória, pouco aquelas habilidadezinha né, de reforço, vem muita porcariazinha galera, infelizmente é de cunha, bando de vagabundo, coloca pra vir essas granadinhas baratas aí, fajuta, essas poucas chaves também E tem essa arma aqui galera, o que que é isso aqui, parece um lança foguete, que porra é essa velho, sei lá que arma é essa aqui, a pistola velho, que pistola é essa, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, vamos tá mostrando aqui a pistola pra vocês aí, beleza, a pistola, aqui ó, pistola, vou mostrar a pistola primeiro, aqui ó, na temporada, caraca, Olha, olha aí galera, o poder máximo, 4 mil véi, 4 mil de poder máximo, top hein, se eu não sei não galera, tô achando que assim vai soltar esse foguetão na frente aí ó, da hora hein, assim que eu conseguir concluir aqui a temporada, eu já vou ver se eu consigo talpando essa arma, beleza, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui a nova arma, STG 45 véi, Olha aqui galera, top demais hein, olha o dano máximo delas, 6.200 véi, tá preula véi, vamos lá galera, tem umas promoçãozinhas aqui que lançou, deixa eu dar só uma mostrada aqui pra vocês galera, beleza, e com isso a gente finaliza o vídeo, Vamos lá, deixa eu ver aqui a promoçãozinha, aqui, não, aqui ó, olha aqui galera, 7 mil de gold por 78 reais, tem mais 1.300 por 20, e mais 1.000 aqui por 10, e 3.000 por 23, galera, tá show de bola hein, E é isso aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ver se veio alguma coisa aqui, baú novo, veio não, o que mais tem aqui galera, acho que não tem mais nada não né, acho que foi só isso mesmo, Mas é isso aí galera, esse vídeo foi só pra mostrar a temporada mesmo, beleza, e vamos agarrar aí o pai hein, vamos tentar aí conseguir o máximo possível aí de, de subir na, na ranqueada de temporada aí, Pra gente concluir ela e pegar a capstone pra gente testar em um vídeo aqui, beleza, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final, tamo junto, valeu e fui!